Bom, mas eu quero aproveitar este momento aqui para repercutir aqui no Senado Federal que, neste final de semana, participei do momento muito importante lá em Santarém do Pará, da chamada um seminário que, historicamente, o PT da Amazônia, chamado PT da Amazônia, que nós inauguramos já há algum tempo, este fórum, um fórum muito importante que acabou repercutindo e influenciando, inclusive, em programas de governo. O resultado dessas conferências acabou influenciando em programas de governos do governo federal, principalmente no período do governo Lula, os dois períodos do governo Lula. Muitos programas que ali ele cumpriu foram produtos que saíram deste debate, já chamadas conferências da Amazônia, provocado pelo Partido dos Trabalhadores. E, sexta e sábado, recente, lá em Santarém, fizemos um seminário para juntar o PT, o Partido ali da Amazônia, dos novos estados, e estiveram presentes todos os novos estados, para não só reanimar, reorganizar o fórum, mas para que a gente produza uma conferência, que seja em março ou abril do próximo ano, para a gente sair dali com propostas concretas, para que, não só a gente implemente no programa de governo do nosso partido, mas também que a gente influencie na pauta do país aquele governo que sairá das eleições de 2018. A Amazônia quer e grita ser incluída no desenvolvimento nacional. Nós não podemos e não aceitamos ser vista apenas como colônia do poder central ou do centro-sul do país. A Amazônia é uma região das mais ricas do planeta. Tudo que hoje a humanidade tem e quer está lá na Amazônia. Maior reserva florestal do mundo, maior reserva de água doce do mundo, maior reserva mineral do mundo, maior biodiversidade do mundo. Portanto, é uma região que tem condições de ser incluída ou ser até mola mestra do processo de desenvolvimento nacional. E a preocupação maior que surgiu daquele debate é que, após o golpe e a ilegitimidade do governo Temer, o que nós estamos percebendo lá é o retrocesso. Voltamos a períodos anteriores que nós já tínhamos avançados e conquistados. Por exemplo, no meu Estado, a volta da violência no campo, a volta da matança de lideranças por causa da luta pela terra, ou a perseguição de terras indígenas, a entrega do nosso patrimônio. Quer dizer, nós estamos vivendo de novo um verdadeiro retrocesso, coisa que nós já tínhamos ultrapassado esse período. E isso veio coroar este processo oficialmente com aquele decreto do governo Temer de entregar uma reserva mineral importante e estratégica do nosso país, da nossa Amazônia, para o capital estrangeiro, colocando em risco as reservas naturais, as reservas, além da entrega da reserva mineral, mas também estava colocando em xeque ali, de uma cajadada só, a reserva indígena, a reserva extrativista e a reserva ambiental, que faz parte da chamada ao redor da renca ali. Foi preciso toda uma mobilização, não só parlamentar aqui, como eu próprio entrei com o decreto, anulando o decreto governamental, como outros parlamentares também entraram, mas a mobilização da sociedade, a própria mobilização da juventude, acabou colocando o governo no recuo, anulando essa iniciativa perversa para a Amazônia e para os povos indígenas. Mas o que nós vemos é esse retrocesso. O conflito no campo volta, a ação desordenada sobre a nossa floresta volta de uma maneira violenta, ameaça as terras indígenas, o corte de orçamento para investimentos em políticas que ia ao encontro de um processo de desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, o corte da Bolsa Verde, que foi criada no governo Lula, que era um recurso que incentivava o cidadão ou o empreendedor a buscar projetos que criassem as condições do chamado desenvolvimento sustentável, onde você pode explorar economicamente lá na Amazônia, mas que tenha respeitabilidade pelo meio ambiente, mas que tenha a capacidade da autossustentabilidade, sem que coloque por terra o futuro da nossa floresta, o futuro do meio ambiente. E isso o governo cortou, como também cortou todo um processo de conquistas que no governo Lula nós implementamos. Por exemplo, a política de ordenamento territorial, estabelecendo governança jurídica e social sobre o uso dos territórios, a criação de novas unidades de conservação, se avançou e muito nas homologações das terras indígenas, como a mais simbólica dessa foi aquela raposa terra do sol lá em Roraima, a ampliação dos assentamentos de reforma agrária, a homologação de quilombolas, de terras dos quilombos, portanto, criando condições jurídicas da regulação fundiária de todos os povos para ter como principalidade o combate à grilagem ou criando oportunidade para que o pequeno se instale, criando condições de desenvolvimento. O grande problema da Amazônia é que pensar a Amazônia a desenvolvê-la só a partir dos grandes projetos, do grande projeto agropecuário, do grande projeto mineral, e aí não tinha visão de incluir o pequeno no processo de desenvolvimento. Foi no governo do PT, no governo Lula, que se tirou uma política para assegurar a presença do pequeno no processo de desenvolvimento. Isso não foi só na Amazônia, mas em todo o país. A criação do Pronaf e o seu fortalecimento foi fundamental para que criassem o desenvolvimento no campo, reduzindo, inclusive, os conflitos entre o grande e o pequeno, porque deu oportunidade para o grande crescer, para poder exportar divisas para o nosso país, mas deu oportunidade, principalmente para o pequeno, se estabelecer e ter também a sua produção. Não é à toa que hoje 70% da comida que chega na mesa do brasileiro, 70% é produzida pela agricultura familiar. Fundamental também foi isso que criou as condições para que as nossas cidades abandonadas na Amazônia, como a criação do Minha Casa, Minha Vida, hoje você vê lá dos ribeirinhos que foi junto à Minha Casa, Minha Vida, se criou o PNHR, uma política de habitação para a área rural. Você vê hoje, anda nas estradinhas lá no centro da floresta da Amazônia, tem lá uma casa construída pelo governo federal para assegurar a dignidade para o trabalhador rural, para o ribeirinho, o trabalhador que estava esquecido há séculos no interior da nossa Amazônia. O luz para todos, instrumento fundamental para poder chegar o desenvolvimento e também a modernidade lá no interior da Amazônia. Aquele que vivia à luz da vela, da lamparina, hoje tem energia barata para o cidadão, porque foi um programa de inclusão e de universalização de incluir o nosso cidadão na modernidade do nosso país. A energia chegou também nas colônias de pescadores para poder criar condições de ter o mínimo de conservação do peixe para ele poder vender em outros mercados a sua produção ou então a energia chegou lá na comunidade para fazer uma pequena carpintaria, para mover as máquinas e fazer uma pequena carpintaria para poder processar lá a madeira em função de beneficiar uma casa mais decente, procurar as condições de trabalho também para o trabalhador da área. Enfim, políticas importantes que se avançou como a política do mais médico, quanta importância tem o mais médico, médico que não, médico brasileiro que o prefeito não conseguia pagar um salário alto para ele ir lá para a comunidade atender o pobre e o cidadão lá que estava agora tem um programa do mais médicos que os médicos principalmente os cubanos se submeteram a criar condições de atendimento cidadania com a sua experiência na perspectiva da dignidade humana tem lá no interior da nossa Amazônia o programa mais médico atendendo portanto o cidadão e as comunidades mais distantes mas o fundamental dos avanços que se estabeleceram nos nossos governos foram o processo do avanço e a interiorização da universidade no nosso na nossa Amazônia só lá no meu estado há um século só existia uma universidade hoje tem quatro universidades interiorizada chegamos agora nessa reunião lá de Santarém fomos visitar a sede da UFOP Universidade do Oeste do Pará já tem lá foi criada em 2009 tem sete mil alunos inclusive em vários cursos que hoje se exige a vida moderna mas tem graduação e pós-graduação já tem cerca de 235 alunos na pós-graduação significa que a educação é um processo estratégico para o desenvolvimento humano para desenvolvimento de uma sociedade mas também é estratégico para o desenvolvimento econômico de um país de uma nação portanto tudo isso o avanço nas pesquisas os institutos de pesquisas como tem lá no Pará o Evandro Chagas o Museu Milho Guelde lá no Amazonas tem o IPEAM tem outros institutos de pesquisas que ganharam bolsas e investimentos que avançam na pesquisa do nosso país porque a Amazônia é rica em biodiversidade e tem muito a ajudar não só o país mas também a humanidade que a partir das pesquisas as grandes descobertas para poder dar respostas às calamidades os problemas que a medicina requer hoje para atender a demanda das doenças modernas do mundo ou do nosso país por isso queria registrar Presidenta este seminário que acho de grande importância para que a gente influencie e coloque recoloque de novo a Amazônia no processo do desenvolvimento do nosso país é isso que reclama todas as forças políticas da Amazônia a Amazônia volta a dizer é uma área muito rica do nosso planeta lá há de tudo e tudo grande é maior reserva florestal do mundo é maior reserva de água doce do mundo é maior reserva mineral do mundo lá tem vários biomas como o do Pantanal ainda pega um pouco do Pantanal lá através do Mato Grosso como também a bacia amazônica com a sua riqueza e a biodiversidade por isso a Amazônia quer influenciar nos programas de governo dos próximos candidatos e por isso que o PT se reuniu para fazer uma conferência e poder influenciar no programa do nosso partido mas também aquele que sair do resultado das eleições de 2018 nós queremos chegar aqui através dos nossos parlamentares através da nossa força política para que a Amazônia realmente seja respeitada e tenha valor estratégico para o desenvolvimento nacional muito obrigado presidente presidente do que a Amazônia do que a Amazônia